Eu vou me atrapalhar, não sai a bala dele, rosa. Eu vou me atrapalhar, não sai a bala dele, rosa. Ah, meu prêmio tá forte. Tá em meio, tá? Ah, principalmente, desse... Você viu meu peça? É... Desculpa sobre isso. Eu acho que eu vou te ouvir do meu peça. Pô, eles tão olhando alguma coisa aqui embaixo. É, é, é... Gente, olha esse homem. A gente fica empurrando ele, pai. Tchau, tchau.